Bem-vindos ao canal, sou Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil, e hoje trago pra vocês mais um episódio da série O Som dos Escritos, episódio 18, e seria esse o último episódio? Será? Por que eu digo isso? Porque hoje eu vou mostrar os últimos que restam mostrar Os aparelhagens do pessoal e todo mundo que já mandou, já mostrei, agora são os últimos E depois, o que vai acontecer? Bom, eu convido vocês a mandarem o som de vocês, as fotos de vocês Pra esse programa continuar, então se vocês mandarem as fotos aí no decorrer da semana Podemos continuar na semana que vem com mais um episódio, episódio 19 Caso não, então a gente encerrará por aqui, nesse 18º episódio Quero agradecer mais uma vez a todos os amigos e amigas que participaram aqui do quadro E vamos ver então a sonzeira da rapaziada de hoje Muito bem, pra participar é fácil, mande seu e-mail com foto sempre na horizontal ou vídeo Pra tiozão do vinil, arroba gmail.com E o primeiro set do som, vamos mostrar hoje do amigo Eric Lorenzetti Isso, Lorenzetti, muito bem, ele diz aqui Olá, meu nome é Eric Lorenzetti, acompanha seu canal, segue, é foto, meu som e anexo Ele tem lá, ó, um toca-discos gradiente D35, equipado com agulha GS22 O amplificador Denon AVR2105 Caixa Sony SSS-205BS, mais conhecida como GX12 E um toca-cd, JVC-XLM316 Ele mandou um videozinho aqui, tá com áudio Vai bloquear esse áudio, então eu vou ter que botar um som genérico Então acompanha aí o vídeo feito pelo amigo Eric Vem aqui Mostra pra vocês agora o somzão do Jonathas Jonathas Calux Fala tiozão, gostaria de apresentar meu som no seu canal Pois, faz favor Graças a você, eu acabei comprando ele em uma loja de antiguidade, olha só Pois eu ia comprar um no Ravel Ainda bem que você fugiu dessa, hein Falando sobre o som, ele é excepcional Uma qualidade sonora absurda E tá tudo funcionando 100% Então vamos ver aqui, ó Ele diz que é um toca-discos Technics SL-L20 Sensacional, equalizador Technics também SH-8028 K7 Technics RST-20 Receiver Technics SA-290 E as caixas pra fechar o kit Technics SB-G305 Lindo demais, é sempre bom ver o Technics Maravilha, meu amigo Põe uns parabéns Agora vamos conhecer o solzeiro do amigo Valdo Valdo, que é de Nilópolis, no Rio de Janeiro Diz ele, essas são as fotos da minha aparelhagem atual Queria ressaltar que as coloquei assim só pras fotos Normalmente ficam sobre duas mesas Mas pretendo construir um rack futuramente Então olha só, se alguém vai criticar Se bem que nesses 18 episódios aqui Não houve críticas, né O pessoal realmente pegou o espírito A ideia era só pra apreciar Então eles fizeram isso Mas é que ele tá se prevenindo aqui De críticas possíveis Porque ele diz que não é assim que ele organiza Então vamos ver aqui Receiver Technics para audio-vídeo CD Player Teac Tape Deck Duplo Auto Reverso Gradiente Toca-discos, Bell Drive Manual, Technics E um equalizador gráfico Dez bandas Tarkus As caixas acústicas são projetos terceiros DIY, faça você mesmo Que ele mesmo construiu Olha só, as caixas ele que fez, hein Ficaram bonitas, ficaram bonitas Meus aparelhos foram comprados novos Entre 99 e 2011 Com exceção do toca-discos Possui cerca de 350 CDs Aí tá a foto com os CDs dele Internacionais e importados O próximo equipamento vintage Que ele pretende adquirir É um receiver CCSR3070 Um grande abraço Pra você também, viu Valdo? Muito obrigado por participar Muito bonito o teu som, viu? Espero que também você consiga em breve O seu rack, né? Pra poder acomodar melhor aí O teu som Tá bom? Muito obrigado Apresento a vocês agora O som do amigo Raimundo Nonato De Carvalho Neto Diz ele Meu receiver é um Gradiente S125 Tempidec Akai GXC 709D Tocadiscos técnica Quartz SL 5100 Direct Eye Turn Table Outro receiver é S125 da Gradiente Home Theater Pioneer DVD CD Receiver XVHTT 330 DVD Sony DVD VPNS 580P E uma mesa Wattson De seis canais Caixas acústicas artesanais De dez E outra com cinco Super Twitter Aí está o som do amigo Raimundo Mandou só essa imagem aí pra nós Vai andar pra gente ter uma noção Vê direitinho Um grande abraço Raimundo Obrigado por participar Pera que você não falou de onde veio, né? Muito obrigado Vamos conferir então O grande aparelho de som do amigo Sandro Teodoro da Silva Fala tiozão, tudo bem? Tudo bem Moro em Bragança Paulista Vem te mostrar o meu cantinho de som Que arrumei No quartinho que Minha esposa trabalha como costureira Olha só Não vejo a hora dela não precisar trabalhar mais Pra daí Assim fazer uma sala de som Tá de olho na vaga Da salinha da esposa Mas tá certo Por enquanto eles estão dividindo aí Vou simplificar as especificações aparentes porque é muita coisa Então vamos lá Abraço tiozão Abraço meu caro Sandro Vamos lá Tenho 300 LPs Uns mil CDs Algumas fitas cassete E uns 50 filmes em VHS originais de época Os aparelhos são Vamos lá Receiver DS20 Gradiente Com tape deck e caixas originais Receiver Spectrum 87 com tacadiz e caixas originais 2 em 1 Sharp com caixas Landon Mixer Nashville Tape deck S95 Gradiente Videocassete JVC CD Player Philips Equalizador UNC DVDs Gradiente LG Mondial E um DVD portátil com tela Power Pack Um par de caixas Spectrum 7.5 da Gradiente E tenho mais um receiver PR150 da Polyvox E um Turner Polyvox também que tá na manutenção Beleza tiozão Um abraço Um abraço também pra você Meu caro Sandro Muito obrigado por compartilhar Seu belo set de som E boa sorte aí com a esposa Pra futura salinha de música Isso aí Fechando o vídeo de hoje O amigo xará Rodrigo Lurandi Oi tiozão meu xará Olá Rodrigo Acompanho seu canal Gosto muito dos vídeos E aprendo muito com eles Que bom Fico feliz de saber Meu nome é Rodrigo Tenho 39 anos Sou de Indaiatuba, São Paulo Segue meu set de som Ele está em construção E o som me agrada bastante Ainda não tive tempo pra ir atrás do móvel Assim que der vou adicionar Legal Toca discos Philips GA312 O Geleia Com cápsula Sumico Oyster E agulha Sumico Olímpica Interessante, é interessante Receiver Philips RH749 Caixas Focal Um par Corus 716 E outro par Corus 726 Que está precisando de uma reforma Aqui, um acabamento danificado Segundo informa aqui o xará Os dois pares ligados em paralelo Para aproveitar a potência do receiver Então se você não sabe como é que faz Para ligar a potência em paralelo As caixas em paralelo Eu fiz um vídeo sobre isso Sobre impedância e ligação de caixas em série em paralelo Vou deixar linkado aqui no final do vídeo também Confira lá que é interessante Para você ver como é que o Rodrigo fez aqui Para utilizar bem a potência do receiver Esse é meu 7 Muito obrigado Obrigado você, Rodrigão Aí, cara, parabéns É isso então, pessoal Espero que vocês não só apenas tenham gostado desse vídeo de hoje Como também tenham curtido bastante a série de vídeos A série O Som dos Inscritos Que vocês me ajudaram aí a fazer Que me proporcionaram muita alegria aí Para nós todos de acompanhar e de ver esses aparelhos lindos de som Onde nós tivemos grandes ideias para mexer nos nossos próprios sets Com relação à disposição dos aparelhos Aos modelos, às marcas A utilizar em salas grandes, pequenas A disposição Foi muito útil mesmo Além de muito divertido de assistir É isso então, pessoal Um grande abraço Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades Não perder nada Deixa seu like aí Se você apareceu hoje Compartilha o vídeo para os amigos E é isso Um grande abraço Até o próximo vídeo